Seres humanos eram comercializados e há algum advogado que participa em defesa desse escravo. Porque essa postura radical atrapalha a cultura, tem que migrar para uma realidade que não seja danosa para a nossa sociedade. Porque os animais não têm voz, eles devem ser relegados ao último plano da consideração dos seres humanos. Eu acho que houve uma fala, uma fala da Carmen Lúcia, que ela diz que cultura se muda na colocação. Quando se transforma, tanto que lá na Bahia, só um minutinho. Eu, em 2011, eu consegui retirar, acabar com os animais, com as carroças na lavagem do Bonfim, que era uma cultura que era prestigiada, que há 222 anos ela vinha se mantendo, até que nós chegamos e questionamos. Porque o sofrimento dos animais não se justifica em nenhuma circunstância. E os governos, nós criticamos, mas nós apontamos soluções. E os governos têm que se mobilizar para mudar, transformar isso que está aí. Mas a senhora não vem, o que a senhora fez? A senhora é governadora. Eu sou legisladora, eu não estou exercitando e aponto, aponto sim, eu aponto as soluções. E a solução que nós apontamos aqui é que os governos planejem outra atividade econômica que realmente os seres humanos possam se ocupar, na verdade, essa valorização de que a economia gravita em torno da vaquejada, aqueles que ficam ali no churrasquinho, espetinho de churrasco, eles são soitados, que eventualmente, uma vez no ano, nessas grandes vaquejadas, vão lá comercializar. Eu vou atender a última pessoa, dou a palavra para os dois, para o senhor entrar, tá bom? Deixa eu falar rapidinho com a Mariá, ela é competidora de montaria de Montana, nos Estados Unidos. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu estou bem no programa. Maria, você fala de Montana, né? Que horas são aí nos Estados Unidos agora? Agora são nove horas da noite ainda, onde eu moro. Cedo, né? Cedo. Pega bem a Record aí? Pega no computador, não consigo assistir na minha TV. Ah, tá. E você, penso, está acompanhando aqui o nosso debate, eu queria que você fosse bem sucinta, assim, por causa do nosso tempo. O que você pensa? Qual é a sua posição? Eu acho que, não só a vaquejada, mas todos os esportes equestres, é uma área familiar, não é gente querendo ganhar dinheiro, não é gente querendo maltratar os animais. Eu cresci montando a cavalo, eu cresci competindo, em mais de 16 anos de competição, eu nunca fui desclassificada em uma prova por sangramento ou nenhum tipo de mal-straço aos meus animais. E o que ela disse sobre, tipo, comparar onde nós geramos dinheiro e onde nós nos encontramos para competir como, tipo, tráfico de droga, é realmente um insulto para quem faz parte da família do cavalo. Porque não tem nada de ruim, não tem nada de violência onde tem cavalo. Cavalo fomenta a criatividade, fomenta o amor, tipo, o amor que nós temos pelos nossos animais, pelo cavalo, pelos bois, cachorro, é da mesma forma. Não é porque eles são animais de grande porte e que eles não estão dentro da nossa casa, que nós não amamos eles da mesma forma, entendeu? Obrigado pela sua participação. Sucesso para você nos Estados Unidos. Está há quantos anos morando aí? Eu estou aqui fazem quatro anos e meio. Você é de onde aqui no Brasil? Eu sou do interior de São Paulo. Grande abraço para você. Sucesso. Obrigado pela sua participação. Olha, antes de nós fecharmos aqui o tema, já foi colocado vários argumentos, tanto do a favor quanto do contra. E eu queria dar a palavra aos dois. Queria, por favor, que vocês fossem bem sucintos, a senhora, o senhor também, por causa do nosso tempo. Por favor, começar com o senhor, doutor. Vamos objetivamente, bispo. Primeiro, comparar o esporte equestre da vaquejada com o tráfico de drogas são absurdos, são insultos, são falta de respeito. Isso só demonstra o radicalismo e a forma de ver o mundo dessas pessoas. São pessoas que muitas vezes querem colocar o animal na mesma situação do homem. Querem humanizar um cachorro, colocam nome de gente, tratam como filhinho, mas esquecem que um cão, quando você bota no apartamento, quase sempre vai ter desplazia e efemoral. Ninguém lembra disso. 15% dos cães que são criados em apartamentos passam, têm problemas de rins. Sabe por que, bispo? Porque passam 12, 14 horas esperando para fazer xixi. A dona chegar e levar para fazer xixi, geralmente na grama do vizinho. Esse tipo de gente que é radical só consegue ver a vida sob sua perspectiva, não respeita a perspectiva alheia, sob hipótese alguma. Considerar que, como o próprio César falou, que o mundo pode viver sem utilizar animal é, no mínimo, uma utopia. Nós, aqui, nesse estudo, nós temos vários exemplos de produtos que derivam dos animais. Nem por isso, as pessoas que estão aqui, o senhor bispo, nós todos que utilizamos um sapato de couro, nós não passamos a ser torturadores insensíveis e ignorantes do sofrimento animal. Não, nós só temos uma visão diferente do mundo, que os animais devem ser respeitados, mas devem servir ao homem. Porque foi assim que eles vieram ao mundo, foi assim que a natureza foi constituída. É assim que a espécie humana se perpetua em relação a muitos dos animais. E, nesse contexto, nós temos que levar em consideração que a nossa visão, porque ela é nossa, não pode ser pior da sua visão, porque ela é sua. As visões, elas têm que ser ponderadas e nós temos que conviver em sociedade. Se fala muito em evolução, se fala muito em crescimento espiritual, compaixão e amor. Você não pode ser bom, ou mais ou menos bom, quando você diz, ah, eu não como carne, tudo bem, mas usa um shampoo que o produto deriva do boi. Ah, eu não como carne porque o bichinho sofre ao ser abatido. Mas o amaciante que está na roupa tem produto derivado do boi. Ah, eu não como carne porque o bichinho sofre na hora que é abatido. Mas vem no carro cuja borracha sintética do pneu tem produto derivado do boi. Então, ou se tem consciência e passa a agir de forma coerente e respeitando as opiniões divergentes, ou simplesmente guarda sua opinião para você, doutora? Pois é, eu quero agradecer por esse espaço porque é assim, nesses momentos que a gente constrói uma nação respeitosa para todas as formas de vida. E eu peço aqui, mais uma vez, que os governos, em todos os níveis, União, Estado e Municípios, que eles voltem a sua atenção para corrigir esses equívocos flagrantes que existem em relação à consideração que os poderes públicos devem ter aos animais. A Constituição Federal, do ponto de vista legal, constitucional, protege os animais, venda a prática de crueldade a que os animais possam ser submetidos. Existe também uma legislação que é a Lei 9.605, que considera maus tratos aos animais como crime. E do ponto de vista humanitário, do ponto de vista divino, eu, o Deus a que eu sigo, o Deus em que eu acredito, é um Deus de solidariedade, de compaixão, de amor, de piedade. E esse Deus nunca, nunca, jamais vai se satisfazer com o que acontece com os animais na vaquejada. Maus tratos, agressão, violência, tanto psicológica quanto física. Esses animais, geralmente, eles acabam tão destroçados que vão direto para o abate. A realidade, que não se conta por quem defende a vaquejada, é uma realidade atroz. É só consultar os promotores públicos que se debruçaram sobre esse assunto, que chamaram os parques em que ocorrem as vaquejadas para fazer termos de ajustamento de conduta, para que esses maus tratos não sejam mais praticados. Consultem esses promotores. Há exemplos da doutora Letícia, lá em Serrinha, onde ocorre uma vaquejada conhecida nacionalmente. Então, eu só tenho a agradecer, bispo, quero parabenizar a Record por estar abrindo esse espaço. E vamos, sim, vamos fomentar cada vez mais essas discussões para que nós possamos ver a vaquejada, a alijada, a acabada do nosso Brasil, porque nós precisamos ter paz e paz também para os animais. Pastor Lourinho, o que o senhor pensa? Eu morei em Portugal e na Espanha, dois países que tinham essa prática da torrada e a morte do animal no final do evento, que era o grande acontecimento. Isso acabou. Eles lá resolveram leis, o parlamento conseguiu acabar com isso. Eu ia participar, eu ia assistir, eu ficava torcendo para o touro. Eu torcia para o touro. Quando o touro ganhava, eu torcia para o touro, porque ele sofria muito, o animal sofre demais, e o final era em morte. E lá eles conseguiram acabar com isso, e as pessoas que viviam desse meio saíam a buscar outras fontes de renda, outros trabalhos. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Eu sou contra. Bom, eu vou fazer a oração, nós vamos formar a corrente de fé. Aonde quer que você esteja, nós vamos determinar que o Espírito de Deus venha iluminar a sua vida e os seus caminhos. E quanto a esse assunto, eu penso o seguinte, a justiça, ela deu favorável aos ativistas e considerou maus tratos, mas foi pedido vista no processo e está na mão da justiça. Eu creio que a justiça vai fazer o que é de melhor, seja para aqueles que trabalham na vaquejada, seja em favor dos animais. Vamos confiar na justiça e vamos esperar que o melhor é o que vai acontecer. Nós vamos então formar essa corrente de fé. Nesse instante, aonde quer que você esteja, vamos determinar comigo a sua bênção e a sua vitória. Espírito Santo, no nome de Jesus, eu quero entregar a vida de todas as pessoas que assistiram o nosso programa, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, em qualquer país, porque nós estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar todas as famílias necessitadas, aflitas, desesperadas. Eu incluo nessa oração a família de todos aqueles que dependem da vaquejada para viver. Se a vaquejada vier acabar, abre outras portas de emprego a eles e os abençoe, abençoe as suas famílias, suas casas. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe aqueles que lutam também pela causa dos animais, que defende, que busca o melhor para os animais. Eu peço que o Senhor abençoe os católicos, os espíritas, os evangélicos, os que têm, os que não têm religião, que oram comigo nesse momento. Sabe por quê? Porque uma oração nunca é demais. Proteja a vida de todas as pessoas. Eu coloco, meu Pai, nas Suas mãos, aqueles que assistiram o nosso programa até agora. E que essa água seja ungida, consagrada e abençoada para os que creem. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos participar com fé. Vem, Senhor, meu Salvador, vibra-me. Nós, estouramos mais uma vez, infelizmente, chegamos ao final do programa. Eu tenho certeza, mais que absoluta, que a sua vida, ela está abençoada. Eu torço pelos animais, que eles não sofram, e eu torço também pelas famílias que dependem disso. E como eu disse na oração, se vier acabar, não sei que fim vai dar isso, mas se vier acabar, eu tenho certeza que Deus vai abrir portas maiores para aqueles que dependem disso. E se não vier acabar, que exista uma fiscalização realmente rigorosa, para que todo mundo tenha certeza que não existe nenhum tipo de maus tratos aos animais. Então, está na mão da nossa justiça. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Doutora, obrigado. Eu que agradeço. Agora vocês voltam para os estados. Isso. E se voltar a esse assunto e tiver qualquer novidade a respeito disso, nós abrimos um espaço para vocês aqui, tá bom? Eu posso mandar um abraço? Pode, sim, rapidinho. A Bahia, né, e para o povo de Cansansão, que está lá esperando esse abraço, porque nós fizemos um belo trabalho lá com relação aos maus tratos que eram praticados pelo prefeito municipal da cidade. Muito bem. Daqui de São Paulo segue a programação local com o Bispo Clodomir, cada estado segue também com o seu programa, o seu líder do estado. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos.